Contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, PJ Direito, incomparável, inconfrutível. Contagem regressiva, 5, 4, 1, PJ Direito, incomparável, inconfrutível. Contagem regressiva, 5, 4, 1, PJ Direito, incomparável, inconfrutível. Contagem regressiva, 5, 4, 1, PJ Direito, incomparável, inconfrutível. Contagem regressiva, 5, 4, 1, PJ Direito, incomparável, inconfrutível. Contagem regressiva, 5, 4, 1, PJ Direito, incomparável, inconfrutível. Contagem regressiva, 5, 4, 1, PJ Direito, incomparável, inconfrutível. Contagem regressiva, 5, 4, 1, PJ Direito, incomparável, inconfrutível. Contagem regressiva, 5, 4, 1, PJ Direito, incomparável, inconfrutível. Contagem regressiva, 5, 4, 1, PJ Direito, incomparável, inconfrutível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.